Música Esse é o Kid Jorge A luta esperta Chegando na área Pronto para mais uma salvação Férias muito boas né Férias boas Vem Então vai meu garoto Para mais um despejo Música Conhecendo o pavimento terra Os desprezos saiam Para não tomar sol Ok Tá gostando mesmo Olha o Jorge Felipe Música 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 Vamos lá. Muito bom. Ótimo lugar, ótimo complexo. Sempre tem os requintes de como era, né? Uma cadeia, um presídio, muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Gostou então? Muito bom. Parado para mais uma pausada.